Real Retifica de Motores Retificamos o motor do seu veículo com alto padrão de qualidade Oferecemos o melhor preço da região Parcelamos em até 6 vezes sem juros E a garantia é de um ano sem limite de quilometragens e motores completos Mais informações acesse realretifica.com Marmitex da Ivonete Comida quentinha, balanceada e com cardápio variado de domingo a domingo Disque agora 35510196 Olá internautas da Geminas TV Sejam todos muito bem-vindos Hoje é sexta-feira, 15 de julho O Guaxupé Calten Club completa 81 anos E para comemorar essa data tão especial Neste final de semana A diretoria do clube realizará uma série de eventos Em todo o clube para os associados É ao meu lado agora Joaquim Loucura Irá fazer um convite muito especial para todos vocês Que amanhã às 3 horas da tarde Neste sábado Acontece um super aulão Aqui no Guaxupé Calten Club Não é isso Joaquim? Isso mesmo Amanhã às 3 horas a gente vai estar reunido Todo mundo aqui A gente vai fazer um aulão de Muay Thai Para fazer a entrega também Dos alunos que fizeram a primeira graduação Pela CMTB Pela filiação que a gente faz parte E também pelo professor Michael Siqueira Então amanhã a gente vai estar fazendo esse aulão Às 3 horas da tarde Também com a presença da professora Larissa Souza Que hoje está trabalhando também na nossa cidade Com o Mesh Fight Que é uma modalidade nova no nosso mercado também Só que muito agregada Principalmente para as mulheres hoje Que vem buscando também Além do Muay Thai O Mesh Fight São sérias de técnicas envolvendo a dança Que a Larissa já vem da Zumba também Então eu chamei ela para estar me acompanhando Nesse momento também Também fiz o Eric Também vai estar fazendo a parte do Cross Training Uma coisa que vem buscando muito hoje Dentro da nossa área Então eu vou pedir para ele estar acompanhando a gente também Então a gente vai ter uma parte de treinamento funcional Mesh Fight Também a aula de Muay Thai Que eu vou estar passando também E a gente vai ter a gincana para as crianças Para as crianças que eu trabalho com crianças dentro do clube Então a gente vai fazer algo assim Bem recreativo para todas as idades Por exemplo A gente quer agregar muito E trazer bastante gente Para poder fazer esse aulão E também vamos ter um piquenique depois Então já deixar convidados também Para que todo mundo depois que for vir Trazer um prato Um prato de alguma coisa Um suco Depois a gente vai fazer um piquenique Reunir todo mundo Aumentar a comunhão também E tirar uma tarde bem bacana Aqui no clube amanhã Eu acho que vai ser muito produtivo Então a gente está esperando que todos compareçam Amanhã às três horas A gente vai iniciar na frente da academia Vai ser várias recriações Tem muita coisa montada Então a gente está trabalhando nisso Já faz umas duas semanas Para fazer esse evento Espero que seja um evento muito bacana Ainda mais para completar 81 anos do clube Então a gente queria montar algo bem interessante mesmo E eu acho que todos vão gostar amanhã Se Deus quiser Quem que pode participar? Todos os associados A gente fez esse projeto Vai ser para todos os associados do clube Sem idade Sem limitações Para crianças Pai, mãe, filho Para o pai vir com o filho também Então vai ser um projeto bem bacana Para todas as idades Para todos os associados em si Vem todo mundo amanhã 81 anos do clube Espero todos vocês Amanhã às três horas da tarde Não esqueçam